Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Marcelino Francisco Vamos falar sobre a influência do Brasil em Moçambique Eu falei para a dona de casa que eu não estava me sentindo bem O que parecia impossível está o passo de camaleão para o fim Brasileiros inundam a internet cancelando youtubers moçambicanos Olá seja, bem-vindo ao canal e a este vídeo maravilhoso no qual vou falar do assunto que está em alta no YouTube Surge, youtubers moçambicanos estão sendo odiados por brasileiros Mas porquê? Eu sei que está muito curioso Portanto, deixe seu like, subscreva o canal e ative o sininho de notificações para receber vídeos antigos Aliás, futuros Queres vender ou comprar qualquer produto mais rápido? Yeah, bro! Entre na sua loja de aplicativos e inscreva na barra de pesquisa Mais vendas por o seu ponto MZ Baixe, instale e abra Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar Assim como criar um canal no YouTube e bombar Contacte-me pelo mesmo número, eu vou resolver seus problemas A família, a ser youtuber em Moçambique tornou-se numa profissão para muitos Porém, alguns não levam a sério isto Licenciado ou não, virou hábito acordar e ligar a câmera e dizer Fala pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Aqui quem fala com vocês é o Marcelino Francisco Só que, no meio a tanta batalha no seio da profissão Surgem aproveitadores Aquela gente que gosta de chatear Quer dizer, é boa pessoa de dia E no final do dia, quando a máscara cai Ninguém mais quer saber da pessoa Desde a semana fina, por nada se fala no YouTube Se não dos youtubers moçambicanos Inclusive, alguma brasileira que acompanha tantos vídeos do canal Acabou sugerindo eu falasse deste assunto Mas, por que é que os brasileiros estão revoltados com os moçambicanos? A grande parte dos youtubers moçambicanos Fazem conteúdo com o público-alvo brasileiro Pelo que, é normal tu veres em vários canais moçambicanos Títulos como O que é proibido em Moçambique, ilegal no Brasil Cosas estranhas para Moçambique e não para Brasil O que se come em Brasil e não em Moçambique E por aí fora, são títulos de vários canais do YouTube moçambique Mas, Aaron, algum problema nisto? Bom, nenhum problema nisto Porém, as coisas começam a desmoronar-se Quando pessoas como Juma Hebrahimo, Aurelio de Rosário Pedem esmola aos seus e não inscritos dos seus canais Mas, de que forma? É engraçado, mas é verdade Estes youtubers são muito criativos Tanto que, para pedirem esmola, pedem de forma criativa Ou seja, eles são capazes de saírem para uma determinada família pobre E por lá, vão filmar e mostrar a situação daquela família E por conta disto, os brasileiros se sentem obrigados a ajudar Porque todos na Terra são ensinados a amar um ao outro A entenda que estes youtubers fazem estes vídeos e publicam E lá, ganham visibilidade E brasileiros, por si só, começam a ajudar Enfim, alguns casos são razoáveis Porém, da última vez que eu me decepcionei com meus irmãos moçambicanos Foi quando um deles pediu ajuda de dinheiro Quer dizer, dinheiro para comprar fralda Fralda que nem custa 15 mil reais Daí que eu me perguntei Se ele conseguiu comprar internet Para upar aquele vídeo para a internet Será que foi difícil ele tirar 15 mil reais E dar aquela família para comprar fralda Ou então, querer se aproveitar dos brasileiros Enfim, é o que aconteceu Ah, mas Heron, será que todos os youtubers são assim? Claro que não Porém, a grande parte destes youtubers Vivem mentindo a real situação de Moçambique Vão em casas abandonadas E fazem vídeos dizendo que é turpa da minha casa É porque o brasileiro está do outro lado Não sabe se é ou não E porque também os youtubers Têm aquela linguagem e tal De pessoa como uma pessoa sofrida e tal Então, brasileiros acabam fazendo o que? Pensando que é real aquilo Sendo que, na verdade, não é real Hoje, vou apresentar para vocês minha casa Ora, inventam que uma simples baraquinha De hambúrgueres Nós, moçambicanos Chamamos de restaurante E uma vez que o mundo Associa os africanos como seres não prestativos Ou seja, pessoas com pouco raciocínio lógico É fácil acreditar que realmente Em Moçambique, restaurantes são baraquinhas Mas, não é verdade Pouca vergonha isto Em Moçambique tem bons restaurantes E tem baraquinhas Acredito que vários brasileiros Têm vindo acompanhar vários canais de moçambicanos Alguns se mostram muito pobres Do que é, na verdade Muitos dos youtubers que vocês acompanham Não são tão pobres Como eles fazem-vos perceber É tudo mentira A cuca do pão Lembro-me que uma vez Um destes youtubers Mandou-me print Do seu saldo Que ganha lá no youtube Olha Me mostrou 3 mil dólares Dinheiro que acredito Que muitos dos brasileiros Que ajudam estes youtubers Não ganham mensalmente Mas eles Retiravam da conta Mensalmente Enfim Até aí Talvez possa dizer Que vale a pena Só que As coisas pioram de verdade Quando youtubers Como Juma Ibrahim Aurelio do Rosário Ostentam E Insultam O próprio povo Brasileiro Quer dizer O povo que lhes dá esmola É o mesmo povo Que eles insultam Que eles chamam de burro Que eles chamam de De nomes que Sinceramente Eu acho muito feio Atenção Não estou invejando Nenhum youtuber Que mencionei aqui Muito pelo contrário Eu quero que eles Se sintam menores E que peçam perdão Ao povo brasileiro E o mundo Que lhes acompanha Porque olha Eles estão a levar Mal Ou melhor Mã imagem Para o exterior Vão pensar que nós Como moçambicanos Somos Mal educados Não sei o que Não sei o que Eles estão a pôr O bom nome de Moçambique Em causa E veja só Para doer Os brasileiros Dizem que Estão agastados Com youtubers Que tem comportamentos Meio De pessoas mimadas O canal que hoje Está assistindo Foi criado Muito provavelmente Antes Do canal Do Aurelio do Rosário Eu vi Aurelio do Rosário Crescendo aqui Na plataforma Youtube E porque a gente Faz conteúdos Diferentes Obviamente Que não vamos crescer Na mesma proporção Portanto Eu fico agastado Ao saber que Meu irmão Moçambicano É arrogante Quanto antes Olha Aurelio E tantos outros youtubers Eu espero que Não levemos O esterilismo Para a internet Como influenciadores digitais Quer dizer Chamar alguém De ladrão Constitui crime Independentemente De país É crime Deve dizer A pessoa é ladrão E depois Provar Se não provar Constitui crime Pode levar processo Portanto Eu acho que Não é bom Em particular Gostava muito Que entendessem isso Enfim Família brasileira Uma coisa é certa Nenhum Aliás A grande parte Destes youtubers Que se intitulam Pobres Não são pobres Seus pais Não são pobres Porém Eles talvez Sejam pobres mentais Que aceitam Se intitularem isso A cuca do pão A cuca do pão Mesmo estou a referir A amendicidade Digital Quer dizer Aproveitam a bondade Dos brasileiros Para o bem Individual Enfim De todos os youtubers Moçambicanos Com público-alvo Brasileiro Ou melhor Que dou meu máximo respeito É o Marcelino Francisco Grande youtuber Ele foi E ainda continua Melhor youtuber De Moçambique Perdão a qualquer um Que está a pensar Que eu estou a invejar Um dos youtubers Que talvez eu tenha mencionado Aqui neste vídeo Apenas quero dizer Que este caminho Não é Não é certo E não identifica Moçambicanos Para falar a verdade Enfim É apenas minha observação Obrigado família Dizer que por hoje é tudo Fiquem bem Sem se esquecer Que nem todo famoso É rico Também porque o dinheiro Não traz felicidade Mas a força Tristeza Tchau Quer dizer Alguns brasileiros Que ajudam Estes youtubers Não tem Iphone De última geração Mas os próprios youtubers Que Se auto-intutulam Pobretãos Estão a usar Últimos iPhones Estão a viajar Todo o Brasil Quer dizer Uma pessoa está a viajar Todo o Brasil Conhece todo o Brasil Mais que os próprios brasileiros E ainda em sua volta Oh